Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do jogo E é o seguinte, pra começar, só quero avisar vocês que hoje, como é quinta-feira, como de costume, foi liberado de manhã Novos desafios semanais, no caso, os desafios da nona semana dessa temporada E também 10 novas moedas de XP foram colocadas no mapa pra você poder coletar Então, se vocês não estão ligados, hoje já postei dois vídeos no canal mais cedo Mostrando como resolver os desafios mais rápido e também mostrando os locais exatos das novas moedas de experiência, beleza? E é o seguinte, eu quero comentar agora a respeito de um novo campeonato exclusivo do Nintendo Switch Que vai acontecer já no dia 3 de fevereiro, aí pra galera poder participar Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games Só que um detalhe, essa matéria só foi colocada na notícia do Japão, tá? Porque é exclusivo da região da Ásia Mas todo mundo vai poder participar e eu já vou explicar pra vocês Então eu resolvi traduzir aqui, né, essa matéria no Google Chrome mesmo Então a tradução não tá 100% correta, né? Mesmo assim, vou ler aqui junto com vocês Junte-se a Fortnite Switch Cup 2 no dia 3 de fevereiro Todos que jogam no Nintendo Switch prestem atenção No dia 3 de fevereiro realizaremos um evento para competir com jogadores no Nintendo Switch Essa é sua chance de obter a skin completamente nova chamada Lovely E também o acessório para as costas Hurt Blast Acho que é assim que se fala O mais rápido possível antes de serem lançadas na loja de itens Você pode jogar até 10 partidas no Switch Cup 2 em 3 horas Começa às 18 horas no horário do Japão Os jogadores do Top 1000 receberão a skin e também a mochila completamente de graça Além disso, o jogador que obtiver 8 pontos receberá o spray Estou Sentado Que é esse spray, né, que como dá pra ver na tela Mostra o miausco na versão da sombra sentado numa caixa E logo embaixo eles falam então um detalhe bem interessante Olhem só O Switch Cup 2 será um evento de competição do modo solo A verificação em duas etapas está ativada E o nível de conta 15 ou superior é necessário para participar da competição Para habilitar a verificação de dois fatores Vai para a página de verificação Faça login em sua conta da Epic Games E siga as instruções da tela E aqui no final, olha o que eles falam Este evento de competição está disponível apenas se você estiver jogando na região da Ásia Ou seja, aqui não fala que é exclusivo para quem mora na Ásia Mora no Japão É exclusivo para quem jogar no servidor da Ásia Ou seja, nós brasileiros ou quem mora em Portugal, né Quem mora no mundo todo Vai poder participar dessa competição, pelo que eu entendi Se colocar lá no menu do jogo, né, a região da Ásia Já vai aparecer essa competição, né Para você poder participar, claro Se você tiver, no caso, um Nintendo Switch E ali no final, né Fala a respeito da pontuação no campeonato e tudo mais Cada eliminação, né Você consegue um ponto também Só que esse torneio tem dois pontos bem negativos Para nós aqui do Brasil Bom, primeiramente a questão do ping Se você tem um Nintendo Switch, né Como eu falei Você vai poder participar, né Colocando lá na região da Ásia Só que o ping vai ficar muito alto, né Já que é o servidor da Ásia Então não vai ser muito legal, né De você participar E outro ponto bem negativo É o horário de início da competição Que vai começar às 18 horas No horário do Japão E isso fica exatamente 6 horas da manhã Aqui no horário de Brasília Então, repetindo A gente vai poder participar, né Pelo que eu entendi Se você tem um Nintendo Switch, né Aí na sua casa, no caso Só que, né Vai ficar um ping muito alto O horário, né Não ajuda muito também Mas você vai poder participar, né Lembrando, a competição acontece No dia 3 de fevereiro E se você ficar no top 1000, né Meus parabéns Porque você joga muito, né Se você jogar largado E tipo, de manhã cedo, tá ligado Você já vai conseguir dois itens Completamente de graça A skin feminina, sinceramente Eu achei bem legal E eles falam aqui Que os itens vão ser lançados Na loja depois Então eu acredito, né Que no final de semana seguinte Da competição Esses itens já vão ser lançados Na loja Então se você gostou da skin E também da mochila Não fique preocupado Não vão ser itens exclusivos Dessa competição Vão ser lançados na loja Para o mundo inteiro Logo em seguida E, manos Um assunto muito importante Que eu quero comentar com vocês É sobre o futuro do Fortnite Dentro do mundo dos jogos Bom, tipo assim Recentemente O Tim Sweeney Que é um dos fundadores Da Epic Games Ele deu uma entrevista Ao site GamesBeat Acho que é assim que se fala E ele comentou, né Algumas coisas Que a Epic Games Está planejando Para o futuro dos jogos Inclusive do Fortnite Já quero adiantar, né Que ele não revelou muita coisa Do Fortnite em si Não deu spoiler, tá ligado De algumas coisas Que vão chegar no futuro Mas ele falou uma parada Muito importante Um trecho dessa entrevista No caso Que a galera prestou Bastante atenção Que inclusive, né Fala a respeito De Minecraft e Roblox Tudo junto Aí no mesmo mundo Que o Fortnite E também, quem sabe Outros jogos Se vocês não entenderam O que eu estou falando Olhem só esse trecho aqui Da entrevista Ele falou o seguinte Precisamos migrar De economias fechadas Como o Fortnite Minecraft e Roblox E dezenas de milhares De outros jogos Para o mundo compartilhado Nós simplificamos o setor Tendo padrões do setor E também leis Para garantir Que suas práticas Como malware Sejam mantidas Sob controle Mas teremos que dar Um grande passo E esse passo Não é simples Estamos trabalhando Para evoluir Nessa direção Com mais e mais abertura Expondo mais e mais Ferramentas Eventualmente Vamos abrir A economia E os outros jogos Também farão isso E eu espero Que daqui Uma década Pelo menos Possamos ter Jogadores jogando Minecraft Roblox E também Fortnite E estar no mesmo mundo Com as mesmas conexões Sociais Entre si Bom Tipo assim Se vocês não entenderam Nada do que ele falou Aqui Basicamente Não é um crossover Entre esses três jogos Que ele citou Minecraft Roblox E Fortnite Ele quis dizer Que basicamente Você vai poder entrar No seu jogo Entrar no Fortnite O seu amigo Vai poder entrar No Minecraft E vocês vão estar Jogando tudo No mesmo mundo Você vai poder conversar Com uma pessoa Interagir com uma pessoa De outro jogo Já que tudo vai fazer Parte do mesmo mundo Tá ligado? Bom Eu sei que não deve ter Ficado muito claro Um pouco confuso Isso aqui ainda Inclusive pra mim Mas Se a gente perguntasse Cinco anos atrás Por exemplo Acho que todo mundo Ia responder Que será praticamente impossível Fazer um evento Ao vivo Dentro de um jogo online E a Epic Games Provou que isso É muito possível Vários eventos Aconteceram no Fortnite Então eu não duvido Contando com a evolução Dos jogos Que está crescendo demais Nos últimos anos Daqui a algum tempo Tá ligado? Muitos jogos Como ele citou Aqui como exemplo Roblox Minecraft Fortnite Vão estar tudo Dentro do mesmo mundo Tá ligado? Um mundo compartilhado Como ele falou Aqui nessa entrevista Bom Sinceramente Eu fiquei bem empolgado Com essa novidade Mas como eu disse Ainda é uma parada Que não vai acontecer Em breve Provavelmente Se acontecer Só daqui muitos anos Mesmo assim Mostrando a evolução Dos jogos Nos últimos anos Pode ser Que isso vai acontecer O mais rápido Até do que a gente imagina De qualquer forma Eu achei uma parada Bem interessante Para ser comentada Aqui no vídeo Porque tipo assim O Fortnite Já inovou bastante No mundo dos games Já teve a criação Dos eventos ao vivo Aí também teve O modo criativo O modo festa royale Show ao vivo E agora né Como eu já comentei No canal recentemente A Epic Games Está desenvolvendo Uma ferramenta Que a gente vai poder Mudar os objetos Ao mesmo tempo Ao vivo Digamos assim Dentro do modo criativo Tá ligado? Chamados mods Ou seja A Epic Games Está inventando Muita coisa Para o mundo dos jogos E quem sabe Esse mundo compartilhado Com outros jogos Pode acontecer Daqui a alguns anos Mas como eu disse Para vocês Pode demorar um bom tempo Ainda tá ligado? De qualquer forma Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito dessa parada Que eu sinceramente Achei bem interessante Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui E claro né Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Se você conhece Algum amigo né Que possui o Nintendo Switch Para ele ficar ligado Nesse campeonato Que vai acontecer No dia 3 de fevereiro Quem sabe Ele fica no top 1000 E consegue na conta Uma skin E uma mochila Completamente de graça Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí